Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e olha o cenário de hoje. Vim passar um final de semana aqui na cidade bem pertinho de Camo Grande, que é aqui da Uana, e acreditem, existe vinícola no Mato Grosso do Sul. Quando eu encontrei eu até fiquei, gente, não é possível, achei que só tinha lá no Sul, mas não, temos aqui também. E vou compartilhar um pouco, hoje a gente vai fazer uma degustação de vinho, de queijos, bem gostoso, na parte da manhã, e das 10 até meio-dia. E amanhã vai ter um café da manhã, bem chiquitoso, aí eu vou compartilhar com vocês, os valores, tudo. A gente queria, na verdade, era almoçar amanhã, só que é bem concorrido, então a gente quanto excelência, se você quiser ver, porque é concorrido. E essa daqui a gente só conseguiu, eram as duas últimas vagas. Então, bora lá, pra esse cenário, o lugar em si, eu já amei, achei bem chique, gostei bastante. E depois eu vou mostrar um pouquinho também, que tem a outra parte, tem as plantações, então bora conhecer um pouquinho e passar esse novo semana comigo. Tchau, tchau, tchau. E agora, gente, pela primeira vez, primeira vez que eu vejo de pertinho. Essa daqui é a Cheneblan. Agora já tô ficando entendida, hein? E aí, essa já vai ter colheita ano que vem. Porque ainda não teve colheita, né? A primeira colheita vai ser ano que vem. E aqui eles estão cultivando seis tipos. Aí tem mais lá pra baixo. Olha isso, que lindo. Nossa, é lindo demais. Tem mais lá pra baixo também e pra cima também. É cinco hectares de plantação. É coisa, hein? Meu Deus, que lindo. Olha aí, de pertinho, que eu nunca vi, né? E tem... Ela tava explicando, tem todo o processo de poda. Olha que é complicado, hein? Mas é muito interessante. Adorei a explicação. Tô amando o passeio aqui, conhecendo um pouco. Maravilhoso. E essa vista, então? Perfeita. E agora chegou a melhor parte, que é a da degustação. Vou mostrar um pouco a mesa. Ai, muito bonito, hein, gente? Nossa. E aqui já bateu a fome, né? Que foi, viu? Mais ou menos uma hora com a gente caminhando aqui. E ela explicando mais ou menos como que vai acontecer. E depois da degustação, viemos descansar aqui no balancinho, gente. Que delícia. Meu Deus. É... Pra quem vier aqui, né? Quem for mais próximo, ou vier de longe também. Eles disponibilizam. A gente pegou ali. Daqui a pouco a gente vai lá pras plantações. Toalha. Às vezes você quer fazer tipo um piquenique, assim. A gente não trouxe nada de comer, né? Mas uma toalhinha pra você sentar ali no meio das plantações. Eles dão também... Às vezes se você quiser tirar uma foto, que é o meu caso. Eles dão taça e tudo mais. A gente aproveitou a taça de vinho que estava lá. Que não tomou tudo. Aí o Igor trouxe. A gente... Ele ainda está degustando. Eu já parei. E aí dá pra trazer também pra cá. Não tem problema nenhum. Pode trazer taça, as coisas. E sentar ali no meio. Só não pode ficar danificando, né? As plantações. Mas estamos aqui nesse balanço. Bem gostoso. Do meio do nada, assim. Sem ninguém. Só com o som dos passarinhos. Nossa. Bom demais. Não tem nada melhor que isso, hein? E essa vista aqui, gente. Eu estou, assim, apaixonadíssima. E pra quem quiser, gente. Depois tem as geleias também. Eu comprei algumas pra experimentar. Vem de chapéu aqui também. E o que eu mais amei foi a cestinha. Ai, gente. Olha isso. Que linda. Pra fazer piquenique. Nossa, eu amei. Aí tem a parte de café também. E amanhã a gente volta pra fazer o café da manhã. Ah, a gente comprou também esse espumante aqui. Que eu amei. Muito bom. Amei, amei. E tem outros também, né? Que eles oferecem. E tem pra vender depois. E pegamos, gente, um hotel. Ele chama Beira Rio. Aqui, aqui da UANA. Mostrar um pouquinho dele. É um hotel bem simples. Porque aqui é uma cidade bem do interior mesmo, tá, gente? Então, não é pra ter muito luxo, não. Aí tem essa geladeira. Se quiser, né? Ligar ela. Mini geladeira, né? Achei fofinha. Aí tem essa parte aqui pra colocar roupa e tudo mais. E o banheiro. A gente pagou aqui, na diária, R$198. E o que acontece? Lá, perto de onde a gente estava... Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Lá, perto de onde a gente estava, eles indicaram três pousadas que é mais próximo. Aqui deu 25, 23 minutos pra ser mais exato. Mas foi bem tranquilo de ver. Mas tem pousadas mais próximas de lá. Só que como a gente decidiu tudo, assim, de última hora, já não tinha mais vaga nenhuma. Então, pelo visto, esgota bem rápido, né? Então, a gente conseguiu essa aqui, que é a aqui da UANA. Dá uns 23 minutos, mas eu achei bem, assim, tranquilo de chegar e tudo mais. Mas se você quiser, ah, não, quero, assim, cinco minutos. Tem pousada também em cinco minutos de lá. O preço é um pouquinho mais salgado. A gente tinha visto pra ficar em mais ou menos R$600. Mas aí, se você, né, saiu de lá, você já está na pousada, praticamente. E agora a gente vai descansar aqui um pouco e mais tarde sair pra comer um pouquinho, né? Bom dia, gente! Agora vamos para o segundo dia aqui. Eu vou deixar nos próximos, depois que eu conversar aqui um pouquinho com vocês, onde a gente foi jantar ontem, na verdade, só o que a gente jantou, né? Porque ontem, quando a gente chegou, eu percebi que a minha bolsa, que estava com todas as minhas roupas, tinha ficado pra trás. A moto do meu marido, ele tem duas bolsas do lado, que é como se fosse uma mala, né? E aí, uma estava com as coisas dele e a outra estava com as minhas coisas. Ele deu nó lá tudo, mas não funcionou muito. Porque caiu, e o pior é que ela estava bem, bem cheia e pesada. E caiu, a gente não sentiu e eu não escutei o barulho nem nada. Aí ele chegou a voltar, né, pra ver se achava a bolsa. Não achou. Resumindo, hoje sou com roupa do marido, que não tenho mais roupa. A roupa que eu usei ontem, o resto estava tudo nessa mala. A maquiagem bem simples, porque só tem o protetor solar e o pó e o rímel. Então, hoje é o que tem, graças a essa bolsinha, que eu trouxe bastante coisa nela. Mas o importante, gente, é ir lá comer. Porque hoje é o dia que a gente vai comer muito. E um detalhe, esses passeios que tem lá, não são todos os dias. Por exemplo, hoje, que é o brunch, ele não tem dia de sábado. Ele só tem dia de domingo. E o almoço também, ele varia. Então, assim, você tem que ver certinho o dia que você vai vir, pra ver o que tem de passeio. Tem outras coisas também, tem o piquenique, que eu achei bem legal. Tem o almoço que a gente quer fazer futuramente, que é com cinco pratos. Tem degustação de vinho também, pra harmonizar com os pratos. Então, é bem bacana. Então, agora a gente vai lá. E o legal, que a gente não sabia, tem esse café, né? E depois, diz que tem um arroz também. A mulher até conversou com a gente, falou, olha, não come muito, porque pra vocês voltarem a comer. E fica disponível, a gente, o nosso começa às 10, até uma e meia da tarde. Então, você pode comer até uma e meia da tarde. O valor de hoje é 220. O de ontem, não sei se eu comentei por pessoa, tá? Então, 220 pra mim, 220 pro meu marido. E o de ontem foi 150. Então, vou deixar agora um pouquinho da onde a gente comeu. Ontem a gente comeu uma carne, tava bem boa. A carne bem temperadinha e tudo mais, a gente gostou. A cidade aqui, gente, como eu comentei, ela é bem pequenininha. Por isso que eu não comprei roupa nem nada, até pensei. Só que, sabe, nessa cidade bem interior, tipo lá onde eu morava, Piquete? Então, é dia de sábado, depois do meio-dia não abre mais nada, né? Então, bora lá. Vou deixar aqui, então, o vídeo da janta de ontem e depois eu mostro como que vai ser o dia hoje lá. e depois eu mostro como que vai ser o dia hoje lá. e depois eu mostro como que vai ser o dia hoje lá. e depois eu mostro como que vai ser o dia hoje lá. Gente do céu, que café carregado, hein? Vou contar. Repeti quatro vezes. Doce duas vezes, salgado duas vezes, mas comi muito, muito mesmo. Vale super o precinho, né? Porque agora a gente tá aqui relaxando um pouco, porque vai até uma e meia, na verdade, o café vai até meio-dia. E depois eles servem um macarrão à comitiva, que é com carne seca, essas coisas. Depois eu gravo como que vai ser o prato, meu Deus, estou aqui. Esse espaço também é muito legal. Ontem a gente não veio aqui porque a gente foi na parte de cima e a gente pegou a toalha, meio que pra fazer piquenique assim, né? E sentamos lá. Aí a gente já veio nesse cantinho, que é mais pra descansar mesmo, ó. Onde a gente tá. Aí tem vários pontos desse, tem ali também, ó. Tem aqui, tem aqui a parte de trás. E aqui tem como se fosse... Ai, tem uma porta bem bonitinha, depois eu vou gravar melhor pra vocês. É bem gostoso. E o legal é que aqui faz casamento também. Tem cada foto, se você for lá no perfil deles, tem cada foto linda de casamento. Porque esse fundo aqui não tem pra ninguém, né? Eu tô até agora, assim, apaixonada. Já andei de cavalo. Andei não, né? Montei no cavalo. Só que eu não quis andar porque a mulher que vai guiando... Porque a gente não pode pegar o cavalo e sair, né? Aí a mulher que vai guiando, aí eu só sentei e tirei uma fotinha. Mas tem cavalo também pra quem quiser passear, sim. Tem bicicleta pra quem quiser subir até a parte de cima, lá. Tem bastante atração, assim, pra você vir com a família, com o filho. E eu tenho certeza que os filhos vão amar, tá? Gente, criança aqui hoje. E as crianças estão se divertindo bastante. E agora a gente vai dar uma descansada. Daqui a pouco a gente vai lá comer esse tal do macarrão. Dá mais uma descansada e depois partiu pra Campo Grande de volta. Mas, assim, pra quem é de Campo Grande ou pra quem estiver por perto, vale super a pena a gente passar o final de semana aqui. Além disso, tem outras cidades aqui por perto também. Porque aqui já é a entrada do Pantanal, né? Então tem Miranda, dá pra vocês conhecerem um pouquinho. Tem bastante pesqueiro também. Enfim, dá pra aproveitar bem o final de semana. Pra quem gosta de curtir a natureza, super recomendo. E com certeza uma parada aqui que vocês vão amar, assim, demais. E aqui, gente, é o lugar que eu comentei que dá pra ficar sossegado. O marido tá aqui. Olha só que lindo, né? Esse cenário no fundo. Aí tem até lugar pra deitar, ó. Só que ali tá batendo calor, ó. Tá batendo sol e fica um pouco complicado. Vou mostrar aqui. Mas tem lugarzinho pra deitar. Dá pra descansar. E olha só que bonitinha essa portinha. Muito fofa, né? Achei lindíssima. Aí tem balancinho também. Ah, e aqui você que tá procurando um lugar pra descansar, eu recomendo demais. E ali são as plantações. Aqui é onde eles vão começar a plantar agora. E eu comentei que o café da manhã parava. Mas não, gente. No entanto que o Igor vai repetir mais café da manhã. E eu vou pro macarrão mesmo. Nossa, tá com uma cara maravilhosa. Esse aqui acho que é a carne seca. Hum, muito bom. E bora pra última refeição antes de ir pra casa. E hora de dar tchau pra esse paraíso. Meu Deus. Até a próxima. E aí, gente. Vocês gostaram dessa viagem? Eu particularmente amei demais mesmo. Maravilhosa. E agora a gente já almoçou. Já fez tudo que tinha que fazer. Deixa eu virar a câmera aqui. Já almoçamos. Agora é só pegar a estrada uma hora e pouco até Campo Grande. Já descansamos também. E partiu. Então, se você aí gostou desse vídeo. Achou legal. Quem aqui do Mato Grosso do Sul já deixa nos comentários. Vocês sabiam que existe uma vinícola aqui no Mato Grosso do Sul. Deixa o seu like. Quem ainda não é inscrito no canal já se inscreva. Porque sempre que dá eu gravo conteúdo de vlog, de viagem aqui pra vocês. Mas, quem gosta de comprinhas, aqui toda semana tem vídeo de comprinhas. E agora, bora pegar a estrada. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, vamos chegar muito bem até Campo Grande. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.